Amigos e amigas, vamos para a Gnose. Quem sabe o que é Gnose? Autoconhecimento. Você quer conhecer seu interior? Quer conhecer o seu interior? Começa a estudar Gnose. E esse canal aqui é o canal certo. Esse canal aí, se inscreve nele. Gnose e autoconhecimento. Vou deixar o link aí abaixo para você ir nesse canal que ele é maravilhoso. Quer ver? Vou soltar um vídeo aqui para você ver. O Mistério do Fogo Venerável, Mestres de Sabedoria. Calma aí. Aqui tem vários. São Francisco, Colar de Buda. Revolução Sexual da Mulher? Capítulo 1. Revolução Sexual da Mulher. Escuta aí. Irmãs, iniciaremos nossa palestra desta tarde. Peço a todas prestar o máximo de atenção. Quero dizer a vocês, de forma enfática, que os ciclos de atividade masculina e feminina estão governados pelo planeta Urano. Isto quer dizer que Urano, com seus dois polos, determina as épocas de atividade triunfal masculina e as épocas de atividade triunfal feminina. Vamos dar um exemplo. É que nem, vamos dizer, você vai... Os pescadores, eles vão pescar em lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia atrai... Tem mais peixe. Enfim, mais ou menos o que eu estou chutando aqui. Tem mulheres que... Ah, eu vou cortar o cabelo na lua crescente, na lua X. Porque tudo isso influencia. E aqui está falando também... Quando o polo positivo de Urano aponta para o Sol, triunfa no mundo Terra o sexo masculino. Essas são as épocas de pirataria, dos grandes conquistadores como Napoleão Bonaparte, etc, etc, e também dos gestos de independência. Quando o polo negativo de Urano aponta para o Sol, a energia que flui de Urano dá, então, triunfa à mulher, e então sobressai, triunfa, sobe ao topo da escada, manda. O sexo feminino. Recordemos a época das Amazonas. Então, estas tiveram uma época de resplendor. Ergueram por toda parte templos a Deusa Lua. Países soberanos governados pelo sexo feminino. O Império das Amazonas se estendeu por grande parte da Europa. Bom, não é? Então, vou deixar aí, ó. Para você se inscrever no canal, ó. Você se inscreve nesse canal. Você vai ter vários conteúdos aí, tá vendo? Vários conteúdos. Vídeos na parte de Gnose, ó. Ó quanto tem aí, ó. Quanto tem aí conteúdo para você, ó. A Igreja Gnóstica. Viu o que me sucedeu? Bem vale a pena relatar. Foi na noite do mistério, quando senti perto de mim o aulido do furacão. Então, compreendi. Como só me encontrava naquela noite. Viu aí? Gostaram? Para onde quer que me voltasse, aqui, lá ou acolá. Inscreva no canal. Prontamente me via rodeado pelas multidões. Não sei como vinham as pessoas até mim e logo. Novamente só, aulia o furacão. Então, compreendi o que o vento levou. Hoje, falo por quê. O que mais? Que rumor. Longe só é que o silêncio na serena. Abaixa na descrição aí, ó. É do cavalo à veloz carreira. Inscreva no escape voador. Ou áspero rugir de faminta fera. Ou similo, talvez, do aquilão. Ou eco rouco de longínquo trovão. Tchau, tchau. Beijo no coração.